Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com uma receitinha super prática para o seu jantar ou almoço Então já clica no curtir, fica comigo até o final desse vídeo e bora! Eu descasquei duas batatas e piquei em rodelinhas bem finas Corte as batatas o mais fino que você puder porque fica muito melhor, mais agradável na hora de comer, combinado? Separe as batatas e em uma frigideira coloque manteiga Espalhe por todo esse recipiente, pegue uma frigideira grande, tá bom? E aí nós vamos adicionar as nossas batatinhas, uma por cima da outra, desse jeitinho aí que eu tô fazendo no vídeo Com muita calma, tá bom? Galera, deixe aqui nos comentários a cidade que você está assistindo a titia Porque eu fico muito, muito, muito feliz em saber de onde vocês estão me vendo E até onde as minhas receitinhas estão chegando, combinado? Não se esqueçam, a sua interação é muito importante pra mim Processo finalizado, agora é só tampar e deixar por 10 minutinhos em fogo mínimo O mais baixo que você puder, não se esquece disso Enquanto as nossas batatas estão no fogo, vamos fazer a segunda etapa Adicionando dois ovos e os temperos que você mais gostar Eu coloquei orégano, pimenta do reino, sal, páprica e salsinha Você pode colocar queijo, presunto, queijo ralado, coentro, fica a seu critério Pra todos vocês que curtem os meus vídeos, curtem os meus trabalhos Por favor, clica aqui no botãozinho compartilhar Porque isso me ajuda demais e não leva nem 10 segundos pra você fazer, tá bom? Muito, muito, muito obrigado de coração É muito importante que você compartilhe o meu vídeo Vamos misturar bem misturadinho até todos os ingredientes se agregarem por completo E aí nós vamos adicionar em cima das nossas batatitas Olha que delícia, elas já estão praticamente cozidas E aí a gente vai colocar o nosso ovinho, nossa misturinha maravilhosa Espalha por todas as batatas E aí é só tampar também e deixar mais 5 minutinhos Não mexe no fogo, tá bom? Deixa lá no mínimo E o resultado do nosso jantar, nosso almoço É esse, super prático É jantar pronto em menos de 15 minutos Você vai saciar a sua fome com uma coisa maravilhosa Diferente de fazer e super prática, galera Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita Façam e voltem aqui pra me contar o que vocês acharam Que nota que essa receita merece de 1 a 10 E claro, quando vocês fizerem as minhas receitas Por favor, me marca lá no Instagram Eu sempre reposto quando vocês me marcam E eu fico muito, muito feliz quando vocês fazem a minha receita, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo E você que compartilhou meu vídeo lá no início Eu vou voltar pra te mandar aquela super beijoca Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui! Fui!